Olá, eu sou Melissa Lorange e 2020 está precisando de um vídeo otimista e de boas notícias, e é esse. Eu não sei se vocês ficaram sabendo da maravilhosa notícia do encerramento das atividades do grupo Xbox 360 Mil Grau, que resumidamente era um grupo na internet de usuários do Xbox que faziam piadas, muito engraçado, exemplo, esse exetro macho branco, e que resultou num canal do YouTube. Só que neste canal do YouTube tivemos comentários que não podem ser feitos mais hoje em dia, comentários de cunho racista. E aí aconteceu o quê? As pessoas se revoltaram e começaram uma pensão para que esse canal fosse encerrado. Tipo, como assim o YouTube e o Twitch vão permitir que esse tipo de pessoa faça esse tipo de comentário, esse tipo de conteúdo em suas plataformas. Só que não estava dando resultado, o pessoal começou o quê? Fazer uma arqueologia dos comentários no grupo original do Xbox 360 Mil Grau. E aí a gente descobriu aquela sopa maravilhosa de merda, com muitos comentários transfóbicos, infinitos comentários homofóbicos, machistas, racistas, classistas, enfim. Aquilo, né? Mais conhecido como a caixa de comentários do G1 em forma de grupo de Facebook. Porque, na verdade, essas pessoas estavam lá, entre seus iguais, achando que o quê? Estão seguros para falar a quantidade de merda que eles falavam e cometer uma sequência de crimes. Porque assim, não sei se as pessoas lembram ou têm noção, porque acho que às vezes falta um pouco de noção. Racismo é crime, né? E aí você nunca não pode fazer. Só isso. Simples assim, desse jeito. Que a gente fica nessa coisa do ai é feio, ai é desagradável, ai ofende e esquece o negócio de que nós temos atualmente um mecanismo legal para virar para essas pessoas e falar, tu, te fudeste. Mas, enfim. E aí o pessoal pegou tudo isso, fez um dossiê e mandou para quem? A Microsoft. Que virou e disse, eu não quero a minha marca associada com essas pessoas. Olha que coisa linda. Eles foram obrigados a mudar o nome do canal e do grupo. Antes daí, inclusive, antes do tweet banir o canal lá deles. E aí, o que isso nos diz? Isso nos diz que está chegando ao fim da era do homem branco, opressor, cis, hétero, machão, escroto, de extrema direita, no mundo nerd, geek, gamer. E eu digo isso com tanto quanto de esperança, mas também com tanto quanto de quê? Evidências. Porque a partir do momento que uma grande empresa como a Microsoft não permite que o nome de uma de suas marcas esteja associado a essas pessoas, isso quer dizer alguma coisa discursivamente. Quer dizer que grandes empresas capitalistas, aqui estamos falando de capitalismo, ninguém está falando de coisa boa, gente boa ou boazinha. Empresa CNPJ não é ninguém bonzinho. Ai, como eu sou bacana. A gente está falando de outra coisa, está falando dessas pessoas que possuem o capital, dizendo que não querem mais ter a sua imagem e o seu nome associado publicamente a esse tipo de discurso. Vem a galera falar que quem lacra não lucra. Inclusive, o primeiro vídeo desse canal foi sobre a diversidade da Marvel, explicando como a Marvel estava ganhando mais dinheiro nos quadrinhos a partir do momento que apresentava personagens diversos. E parece que quem lacra não só lucra, como lucra bastante. A não ser que vocês achem que esse bando de gente vai conseguir boicotar a Microsoft. Apenas a Microsoft. Tipo, ah, eu não vou mais comprar nada da Microsoft. Bom, então bem-vindo ao mundo do Linux. Eu tenho bastante dinheiro para consumir da Apple. Sendo que essas duas também não são empresas que aceitam esse tipo de discurso. Mas isso vai para além dessa questão das empresas defenderem os discursos inclusivos. Vai para além das empresas, nesse mês do orgulho da LGBTQI+, colocarem a bandeira do arco-íris em seus logos no Facebook, por exemplo. Como quem diz, olha, estou me posicionando junto a vocês. Vai para além de diversas empresas, diversas pessoas públicas fazerem manifestações a favor da defesa da vida das pessoas negras, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Isso vai para além do enfrentamento empresarial, da coisa, da companhia, do machismo. Isso vai para além disso. Nós estamos conquistando também as narrativas. E como eu sempre digo, neste canal, as narrativas são muito importantes. Quer um exemplo? O primeiro God of War tinha um minigame, onde você tinha que, sei lá, gerar o controle para fazer sexo com mulheres que estavam lá lânguas no meio da guerra e ganhar pontos. Nunca entendi muito bem, direito, porque tinha um monte de mulher lânguida, largada, com poucas roupas, e aí no meio da guerra o cara ia falar não, para, vou dar uns creus aqui, vou ganhar uns pontos. E aí era isso, tinha esse negócio aí da objetificação feminina. O nosso último God of War, que eu não joguei, eu tive que perguntar para as pessoas, porque não é meu lugar de fala, eu não tenho dinheiro para ter um Playstation, ou seja, é sobre a relação entre pai e filho. E aí você não tem, por exemplo, esse minigame. Esse minigame não faz mais parte da franquia. E aí o meu amigo, que por incrível que pareça é hétero, tem amigos héteros, e é branco, e é cis, gente, porque ele é meu amigo. Mas enfim, esse menino conhecido me disse que a série, ela amadureceu muito bem. Eu vou te dizer que ela não amadureceu muito bem. Ela é uma questão de amadurecer. Ela agora não precisa mais fazer esse tipo de apelação para contar a sua história. O que pode ser um amadurecimento? Pode ser um amadurecimento. Mas não é essa a questão. A xerra dessa geração pode apresentar personagens LGBTQI+, pode apresentar um personagem de gênero fluido. A gente conquistou as histórias para crianças. E tudo bem, na verdade tudo ótimo. A gente está começando a passar aquela coisa de que Ai, como eu vou explicar para as crianças duas mulheres se beijando. E partiu para a lancheira do Steven Universe para a sua filha de quatro anos. Quer dizer, nós estamos conquistando esse espaço de narrativa num universo que, tradicionalmente, pertencia apenas a quem? Ao homem branco, cis, hétero, de direita, que gosta de punitivismo, né? Porque também tem essa coisa muito importante do punitivismo, da pena de morte, dessa coisa toda que a gente nunca pode esquecer. Nós estamos enfrentando esse discurso com outros discursos possíveis, tanto no videogame, quanto nos quadrinhos, quanto nas animações, no lugar que essas pessoas tinham como delas. E é por isso que elas reagem tão violentamente ao fato de mulheres estarem jogando videogame ou de personagens negros e personagens gays aparecerem em suas franquias. Porque isso significa que não é mais sobre apenas eles. Não quer dizer que eu ache que vai acabar o nerd escroto, porque eu não tenho tanta esperança assim no mundo. O que eu acho é que essa gente vai cada vez mais enfiar o dedo no cu e rasgar. Vai ficar cada vez mais incomodada e vai ficar com cada vez menos espaço. Claro que você sempre vai ter um anime que apele pra sexualização feminina, que vai ser o refúgio dessa gente. Você sempre vai ter um quadrinista escroto que vai fazer uma série que reproduza os interesses dessas pessoas. Isso sempre vai existir. Mas não vai apenas existir. E eu acho que esse povo está em extinção, porque nós vamos ocupar o espaço deles e deixar eles lá onde eles nunca deveriam ter saído, que é de baixo pra nossa bota de salto alto agulha. Então era só isso que eu queria dizer. Eu agradeço muito a vocês que assistiram esse vídeo. Por favor, curtem, compartilhem. Vamos pensar positivamente de que, sei lá, esse povo não apenas vai abandonar esses espaços e deixar eles livres e confortáveis pra gente, como vai morrer de Covid-19. Eu vou sair por ali e até um próximo vídeo. Muito obrigada! E aí eu, por exemplo, te pergunto. Não é uma coisa assim, muito direta. E vocês? Existe algum jogador de Pokémon hétero neste planeta? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe.